Ficou com muita saudade da minha família, bicho. Muito. Acho que teve aquele rolê lá, mas depois eu vi que foi completamente coisa da minha cabeça. Não tinha nada demais, não tinha nada de errado, nada de nada. Ah, mas isso aí, eu fui putz. Falta o quê? 70 e tantos dias ainda. 75. 75.